Só depende Faz tempo que a gente não se deita A vida está insatisfeita Precisamos compensar Não dá mais pra ver essa tortura Tô a perda da loucura O coração vai desabar Entenda, meu amor, não tenho culpa Não tô dando outra desculpa Tente me compreender Ninguém aqui, ninguém mais nesse mundo Eu pertenço pra você Só você Por mais que o coração desabem choro Olha a boladinha do Pidaziola, vai Na tua existência, minha vida Meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero Desespero de desespero Pra sobreviver Só depende de nós Pega fogos lençóis Incendiar nossa cama e morrer de amor Só depende de nós Nós estamos na cama O amor é demais De nós E nós estamos na cama